Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu e mais a minha produção vamos gravar um vídeo pra vocês que é um vídeo, assim, dos mais pedidos do canal que é entrevistando americanos. Então nós vamos aqui andar pelo campus da faculdade e nós vamos entrevistar pessoas, vamos parar pessoas no meio da rua, no meio do campus, né? E vamos entrevistar e perguntar coisas sobre o Brasil. Então nós vamos perguntar coisas como qual é a capital do Brasil, qual é a língua que nós falamos no Brasil, pra poder saber se eles estão afiados ou não. Primeira pergunta, qual é a língua que nós falamos no Brasil? Portugueses. Oh my god! Portugueses? Right, isso é para você. Portugueses, certo? Right, sim. Portugueses. Sim. Eu tenho que talvez猜. Sim, não dê. Eu quero dizer... Portugueses. Sim, você está certo. Portugueses. Sim. Portugueses? Sim, certo. Não. Eu não sei, mas é espanhol. Eu quero dizer espanhol. Portugueses. Portugueses, certo. Portugueses? Sim. Eu não sabia disso. Um ponto. Eu vou dizer espanhol. Espanhol? Não. É portugueses. Portugueses, ok. Sim. Portugueses. Portugueses, certo. Portugueses. Sim. Espanhol? Não, não sei. Não, é portugueses. Segunda pergunta, qual é a capital do Brasil? Brasilia? Sim. Oh, meu Deus. Eu conheço, eu só não consigo pensar de isso agora. Eu conheço, mas... Você conhece, provoca. Prova de que eu começar com isso. Start with B. Não, não, eu esqueci. É Brasília. Ok. É o que você está pensando? Sim. É o que eu estou pensando. Rio, ou algo... Eu não sei, eu acho que eu acho que é Rio, mas eu não sei. E você? Eu não sei. É Rio de Janeiro? Eu poderia ser errada. Não, é Brasília. Brasília. Sao Paulo? Não. Eu me sinto muito doido. Tira a guess. Eu não sei. Não, eu não sei. É Brasília. Ok. Rio de Janeiro? Não. Eu estava confiante. Eu estava pensando, Rio! É Brasília. É Brasília. Brasília. Não, eu não acho que eu conheço isso. É Rio? Eu acho que eu deveria. Não é Rio. É Brasília. Brasília? Sim. Ok. Eu quero dizer Rio, porque é a única cidade que eu conheço, mas eu não sei. Não. Você conhece? É Brasília. Oh, isso faz sentido. Sim. Isso é verdade. Não, não é Rio de Janeiro. Não. É San... É San... Só guess. Rio de Janeiro? Star is B. Não, Bruno. Quando é... No. Não, eu sei isso. Eu estou muito bom com capital. É Brasília. Brasília. Não. É Brasília. Eu estou tão confiante, também. Economia. Brasília. Eu devia dizer, tipo, Brasília. Brasília, sim. Você está bem? Você está bem? Sim. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Terceira pergunta. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente quando você pensa no Brasil? Primeira pergunta. Eu acho que é o Olimpíaco. Soccer. 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 O último World Cup. Oh. Eu não sei. Todo mundo pensa das danças. Soccer. O que? Você? Carnival, eu acho. Soccer. Eu acho que é o país, ou a map. O país. Eu fiz a geografia class. O flag. Porque é muito bonito. É muito bonita. Eu gosto. Soccer. Soccer. O que? Carnival. Carnival. Soccer. Soccer. Uh, mulheres. Eu acho que as drogas, eu não sei. Eu sempre vi eles no History Channel. O World Cup, eu fui para Haiti e eles adivinam o Brasil durante o World Cup e então eles estavam todos sobre isso. Eu acho que o futebol. 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 Por algum motivo, futebol. O futebol. Eu acho que... Futebol. 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 Eu estava sendo honesta. Eu diria que o futebol. Futebol. Biquinis. Futebol. Eu acho que é um pouco exótico e lindo. Qual é o presidente do Brasil? Não sei. Não sei. Eu não sei. Você é uma mulher aqui? Não. É uma mulher. É doER. Não sé. Eu consigo assistir. Vocês têm que falar? É realmente? Essa é legal. Vocês têm que falar pra ir embora. Eu não sei. Vocês têm que falar pra ir embora. Eu sabia que era uma mulher, eu sabia que era uma mulher, mas eu não sei o nome. Você sabe que é uma mulher? Não, isso é realmente legal. Nossa, isso é um maluco. Sim, eu não sei. Mas eu sei que é uma mulher. É uma mulher. Você sabe o nome? Não. Sem dúvidas? Não. Não, eu não. Não, eu não. Não. Eu acho que é uma mulher. Sim, é certo. É Dilma? Não. Você sabe que é uma mulher? É? Sim. É uma garota? É uma mulher. Sim, é uma mulher. É uma mulher. Não, eu não sei. Você sabe que é uma mulher? Não. Agora eu sei. Quinta pergunta, quais são as cores da nossa bandeira? Ah, é... É azul e verde. Sim, e duas mais. Duas mais, duas mais. Duas mais? Verão? Verão? Não. Verão? Sim. Verão e verão, certo? Sim. Há dois mais? Tem duas mais. Verão? Verão, sim. E uma mais? Uh, vai. Tem umasłas? Vai? Vai, vai , vai e 1 mois. Vai! E um inglês? Esiether. Isso é um risco, é paycheck! É um aumento e um menos. Isso é verde, uma melão e Umgê? quis isso sim. É um aumento. Um aumento o risco e o Köras? Green, white, and red. Are you sure? Green, blue, yellow. And one more color. White. Green, blue, and yellow? A stars? Yes, and one more color is white. White. Yes. Green, blue, yellow, white? Yes. Yellow, green. Yellow, green. No, yellow, green, alright. Two more. Green and yellow. Yes, and two more. White and blue? Yes, very good. Is red, white? White and blue. Blue? Yes. Green, yellow, blue, and white stars? Yes. I think the one is green. Yes. Green, black, and white? No, green, white, and two more. Red? No. Green, white, yellow, and blue. Okay. Red? Blue and white. Okay. Oh, there's blue more. Okay. Maybe I've got the wrong flag. I think green's on it. There's green on it? Yes. Okay. That's three more. Blue, maybe? Yes. Okay. And red? It's gonna be green and yellow, and blue. Green? Yellow, green, blue. And... White, yes. 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 No one? I don't know many famous persons. I don't know. I don't know. I mean, I probably do, but I can't think of anyone at the moment. All right. There was this soccer guy in front of the show that they have from. I forgot his name. I just found that one. It's Neymar, by the way? Yeah. That's one of them. Oh, right. Mmm. I don't know anyone. Oh, there has to be a soccer player, but I don't know. No, yeah. There has to be one. I just can't think of it. Neymar. Hulk. The Hulk? Yeah, his name's Hulk. Hulk? He plays on the international team. Is he a soccer player? Yeah. Yeah, it's Hulk. Is he a soccer player Neymar? Yes, Neymar. No, no. Cynthia. I'm not famous. His name starts with an N. He's a soccer player. Neymar. Neymar. Do you know? No. No? No. I can't think of anybody. All right. Famous person from Brazil. Is he... Neymar from Brazil? Neymar? Is he from Brazil? Yes. Is he from Brazil? No. I don't think I do. I feel like you're going to tell me and I'm going to feel stupid. Is he a famous soccer player from Brazil? Yes. Uh... Neymar. Soccer player. I want to say Sofia Vergara, but I don't think she's from Brazil. I feel like I do. Is Sofia Vergara? Is she Brazilian? No. She's Colombian. Colombian? Okay, sorry. Famous? Ronaldinho? Yes. Ronaldinho? Yes. I'm sure I do, but... Not that I can think of Giselle. Giselle. Yes. That's it. That was the video of today. I hope you've enjoyed this video. A lot of people have been able to get into this video. If you liked the video, it was a very requested video. And we've got to do the panting, right? Yeah. Yes. We've got to do the panting for the panting, right? We've got to do the panting for this video. We've got to do the panting for people to answer for you. So, give them a lot of likes, so you can't lose any video about the university, sobre os Estados Unidos, sobre o meu intercâmbio. Me segue nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Snapchat, se eu sentir sabendo em todos eles. Compartilhe com seus amigos também, compartilhe nas suas redes sociais pra todo mundo ver o que as pessoas pensam do Brasil. E é isso, um beijo e tchau!